. 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 tarde. Agora o senhor já sabe o caminho. Das crianças ou do... Segunda, quarta e sexta às 20 horas. Quando o senhor quiser. Está sempre aberto. Quando o senhor quiser, enaltecer o nosso treino aí vai ser um privilégio. Libera a escada, libera a escada. Eu só pedi. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Presta atenção, presta atenção, presta atenção e silêncio. Não é porque a gente está sem kimono que a gente vai se comportar como se estivesse no colégio. Cumprimento o sensei e senta embaixo da janela em fila. Os... Podem ir. Licença, senso. Licença. Você já veio louco, ele. Ele foi o primeiro faixa preta que tu viu na tua vida, né? Licença. Sentem lá, organizadinho lá embaixo. Só para fazer uma loja de chinelo. Chinelo, pode ver que me rouba. Porque ele é uma faixa preta, para ele saber que tu está aqui na aula dele. Senão ele não sabe quem tu é, vai te dar uma aula e não vai te conhecer. Senta ali, Luna, por favor. Pessoal, vamos lá. Pessoal, presta atenção. Galera, olha para mim agora. Tel, vem cá. Vamos fazer assim, ó. Senta ali no meio dos grandes, Tel. Ali, ó. Ali, ó. No meio do Pietro e do Eduardo, tá? Que daí com ele tu não vai falar para a galera. A galera ali está na missão de você. Deixa o Tel passar. Presta atenção, galera, tá? Presta atenção, sensei Vinícius, tá? Faixa preta aqui do bairro, ele é dentista do bairro, ele também pratica jiu-jitsu. Meu pai. Oi? Meu pai. Ele é dentista do teu pai? Não sei. Ah, o Vinícius é o nome do teu pai, né? É, é isso aí. Poderia ser. Ele veio aqui hoje, tá? Na mesma ambição do professor Merino, que é de nos ensinar a importância da gente ter os dentes limpos, a boca limpa para nós que somos atletas. Então, quanto isso vai interferir na nossa jornada como atleta. Prestem atenção, aproveitem o máximo a instrução dele hoje, porque a maioria das crianças não tem esse acesso aí que a gente está tendo hoje, tá? Beleza? Para ele também sair daqui falando bem da gente, assim como o sensei Merino. Ô, sensei, tá contido. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje eu vim aqui, meu nome é Vinícius, eu sou praticante de jiu-jitsu, como é vocês? Já faz 19 anos que eu faço jiu-jitsu. E faz, faz aí, uns 18 anos que o, quando eu comecei a me relacionar com a odontologia, que eu tenho na faculdade, para ser dentista. O caminho, ó. Nosso dente começa a ficar com cáris e o dente começa a ficar, como posso dizer, apodrecer. E aí vai ficando podre, 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 e não vai dar mais pra, mais alguma coisa. Vai ter muita dor. E qual é a importância dos nossos dentes? Não é só os dentes que a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar da nossa gengiva, a gente tem que cuidar da nossa língua. E hoje eu trouxe aqui um modelinho para ensinar vocês a escovar os dentes, porque eu sempre falo para o pessoal. E isso mesmo, faz quanto meus dentes são a língua, escova a língua, hein? Não dá para pegar um fiozinho desse tamanho e querer limpar todos os dentes, porque senão tu vai passando a sujeira de um lugar para o outro, né? E aí, olha aqui, gente, vamos chegar aqui para o pessoal, ó lá, ó, vocês vão passar ele. Alguém pode segurar aqui para mim? Eu, eu. E aí, olha lá, vocês vão passar, porque se vocês se lembram que eu falei que o dente tem cinco lados, então, aqui com a escova eu escovei um, dois, três, três. Olha lá, hoje eu vou limpar o quatro, né? Opa, olha ali, o dente está aqui. E o cinco, beleza? E aí eu vou enrolar para um dedo, desenrolar para o outro e vou passar para o outro, entendeu? Enrolar para um dedo, desenrolar para o outro e passar para o outro. O lugar que a gente tem que escovar para não ter o mau alho é a língua, porque a nossa língua, ela tem umas papilas que a gente chama, são tipo uns pelinhos, assim, sabe? Nas que é de pele, e ali fica sujeito no meio, então, às vezes, o pessoal escova os dentes e não escova a língua. E ali tem que ser escovado, né, gente? Exatamente. A língua acumula muita sujeira, né? Gente... Então, a gente esquece e dá o mau alho que nem o Vinícius falou, né? Gente, é o seguinte, pessoal. O que eu tinha para falar para vocês não era muita coisa, vocês são umas crianças extremamente inteligentes, né? Vocês sabem a importância, né? Eu quero entregar aqui um kitzinho para vocês fazerem em casa isso aí, beleza? Entrega para eles e eles vão para lá. Acho que entrega, sensei. Pessoal, vamos lá, vamos aproveitar que o sensei está aí. Alguém quer fazer alguma pergunta para ele? Alguém quer fazer alguma pergunta para mim? É isso aí? Então, ó, vamos fazer uma filinha aqui, galera, ó, de vaso. Vou entregar para eles e depois eu vou falar mais um pouquinho. Tá, pode ser, ó, devagarzinho, devagarzinho. Um por vez, faça uma filinha por hora de graduação. Espera aí, hora de graduação. Vou ficar no final. Tem umas pessoas que já são menos graduadas que você, Manu. Quero ficar no final. A última? Não quero. Mas você é faixa branca 3 graus. Tem gente que não tem nenhum grau ainda. Eu tenho 4. Então, tem que ficar no lugar da faixa branca 4 graus. O que é que tem aí, Manu, Kit? Tem uma... Aqui tem... Aqui é a pasta de dente. Aqui é a escova de dente. Aqui é o... Gente, que malandro, hein, malandro? Senta aí, pessoal. Senta aí. Vamos ver aquele vídeo, olha. C-O-S-G-A-T-M. A pasta de dente. Não quero boca suja amanhã, tá? Na hora que nós vamos fazer a nossa farofa. Papel higiênico. Vai ficar nervoso, vai dar vontade de fazer cocô, fazer xixi. Tem que ter que ir pra lutar. Vai ter banheiro. Boa sorte pra todo mundo que vai lutar amanhã. Independente de ganhar ou de perder, a gente tem que saber conviver com o resultado. Quem quer competir em alguma coisa nas nossas vidas. Mas o que eu quero desejar mesmo pra vocês é... Assim como eu, vocês gostam de jiu-jitsu, né? Então eu quero desejar que vocês se divirtam. Vamos lá, se divirtam. Deem o seu melhor. E é isso aí. Beleza? Boa sorte. Alguém quer falar alguma coisa? Agradecer? Fala, irmão. Ah não, isso aí é só pra vocês lembrarem do meu nome. Não se esqueçam, irmão. Põem fora, tá? Pessoal, vamos entrar aí fora pra nós fazer a saudação pro sensei. Um, dois, três. Vamos formar, vamos formar, vamos formar. Vamos formar. Péu, calma, cara. Respira, irmão. Ah, não. Outra coisa aqui. Descenda, professor. Claro, vem cá. Se vocês notaram alguma coisa estranha na roupa de vocês, se vocês tiverem dor, se vocês tiverem sangramento na lingiva, se vocês tiverem alguma coisa inchada ou qualquer coisa que vocês achem estranho, fale com o Yuri, que ele vai dar um jeito de falar comigo que eu vou atender vocês, beleza? Valeu, sensei. Vamos formar aqui todo mundo de frente com o jiu-jitsu colocando. Bora, 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 galera. Péu, pode vir aqui, sensei, por favor, aqui na frente. Pra agradecer o sensei Vinicius por estar aqui hoje, tá? Ele tem um filho, uma filha da idade de vocês, ele poderia estar com a família dele agora. Um pouco mais nova, eu acho, né, Cicê? Tem três. Tem três anos, tá? Ele poderia estar agora em casa, tá? Com a família dele e ele veio até aqui pra nos ensinar a importância da escovação bucal. Isso é legal, a gente tem que admirar isso, beleza? Tá convidado a vir aqui um dia no sábado pra rolar com a galera. Boa. Porque o negócio da galera aqui é a lutinha, né? O negócio é... Bom, nós vamos escovar os dentes, mas o nosso negócio é a lutinha. A gente tem uma lembrancinha, simples, mas de coração, tá? Por ter dedicado esse tempo pra vir aqui, dar uma instrução pra nós. A nossa casa tá sempre aberta. Nosso projeto tá crescendo, a gente tá com uma galera, agora com essa história da competição vai dar uma movimentada dos Agua Pepti. Mas nosso portãozinho tá sempre aberto. Galera, juntem... Fala, alemão. Chegar embaixo de todos os dentes. Bem espumadinho, tá? Eu também. Amanhã, antes de lutar, chamou a parede de concentração, os cobram os dentes. Boca limpa, vai. Fonezinho de ouvido. Fica limpa. Fonezinho de ouvido. Fica limpa. 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 Galera, peraí